Além do seu nome, várias coisas pra canalizar o público pra você, tá ligado? Tipo, por exemplo, a Fall, a Doze, a Kimbo, o Bordão, tá ligado? O Time, o Nine, por exemplo. O Nine tem os fãs dele e automaticamente alguns dos fãs dele me conhecem. Claro. E vice-versa, tá ligado? Então é sempre bom você ter mais do que a sua imagem pra canalizar seu público. Acho da hora isso. Beleza. É bom que a gente vai falando disso também, tá? Talvez a gente até possa trazer aqui, que eu não tava gravando ainda. E, pô, isso aí é muito interessante. Então beleza, Tony. Seja muito bem-vindo, primeiramente. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que você é um cara ocupadaço e que as suas lives estão bombando aí. A gente, criador de conteúdo, a gente mete a cabeça no trabalho e não pensa em mais nada, né? Tamo junto, man. Beleza. Primeiramente, velho, pra quem... É difícil, às vezes, a gente ter tempo na live pra se expressar, pra contar um pouco mais da gente. Quem que é o Tony Boy? A partir de quantos anos você teve contato com jogos? Qual foi um pouco da sua origem gamer? Qual foi a reação, quando perceberam, que você jogava muito, assim... Reação, por exemplo, da sua família. Jogava por muito tempo e com muita habilidade. E o que você jogava antigamente? Jogos que te marcaram. Tá, beleza. Eu sou o Antônio Girardi. Eu tenho 22 anos, pelo que eu me lembre. Eu sempre esqueço minha idade, vale ressaltar isso. Mas eu tenho 22 anos. Eu sou natural de barretos. Mano, eu sempre tive contato com jogos, tá ligado? Desde, mano, de molequinho. Eu já jogava Call of Duty Split Screen com os meus irmãos, tá ligado? Tipo com a molecadinha do bairro. Eu saia do futebolzinho na rua, ia jogar um codezinho. Eu fui privilegiado de ter videogame na minha infância, tá ligado? E desde molequinho eu jogo. E essa parada de começar a me destacar começou, eu acho, que no Rocket League. Que, com certeza, foi o jogo, assim, que me deu startup pra tudo isso, mano. O Rocket League é um jogo de... Você conhece o Rocket League? Conheço demais. Nossa, bom demais. Muito bom. O Rocket League foi o jogo que deu start, assim. Lá eu tinha outro vulgo. Eu não era o Tony Boy, eu era o Peter, tá ligado? E a galera começou a me conhecer lá. E eu comecei a tomar conhecimento de tudo que eu consegui alcançar pelo Rocket League. Porque eu já tinha um canal no YouTube, tá ligado? Eu já conseguia... Me manter, eu diria que não. Mas eu já conseguia tirar uma grana da internet com o conteúdo, tá ligado? Entendi. E no Rocket League eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Não há níveis... Por exemplo, eu não sei se você chegou a me conhecer no Fortnite. Provavelmente não. No Fortnite foi onde eu tive o boom, assim. Onde eu comecei a ser reconhecido, tá ligado? Mas no Rocket League eu tive um gostinho de como era isso. Tipo, eu já ganhava um pouquinho de dinheiro na internet com o meu YouTube. Aí eu comprei o meu primeiro PC. Tive, sim, a ajuda dos meus pais no meu primeiro PC. Eu dei, eu acho que metade. Meu pai deu metade, se eu não me engano. Eu não lembro, na verdade. Mas aí eu peguei o meu primeiro PC. E com esse meu primeiro PC, eu jogava, mano, eu jogava de tudo. Eu jogava BO2, jogava... Eu joguei todos os CODs, tá ligado? Joguei BO1, BO2, BO3, BO4, MW... MW2, MW3... Enfim, eu joguei a maioria dos CODs. Vale ressaltar que quando eu era pequeno eu gostava muito de jogar BO1. Eu ficava o dia inteiro na Nuketown jogando o split screen com o meu irmão, com os meus amigos. Enfim. Aí veio a época do Fortnite. E na época do Fortnite foi realmente a época que eu consegui provar para os meus pais que eu conseguiria viver do meu sonho, assim, tá ligado? Porque eu era assim. A minha rotina era acordar e ir para a escola. É o fundamental, no caso. É acordar e ir para a escola. No médio, desculpa. Acordar e ir para a escola. Eu chegava da escola, almoçava, ia trabalhar, ajudar minha mãe. E aí eu voltava para casa e ralava, tá ligado? Ralava e eu digo, tipo, jogava para caramba. Para tentar... Jogava, fazia vídeo. Para dar um conteúdo bacana, assim. E aí teve uma época que eu comecei a estourar, mano. Tipo, eu fui um dos únicos caras que tinha uma gameplay elevadíssima, assim, no servidor, tá ligado? No Brasil, no caso. E a galera começou a me tomar como referência, assim, brasileira de Fortnite. E foi aí que eu comecei a estourar. E na época o Fortnite tinha lançado o Apoio um Criador, tá ligado? Sim, sim. Sim, a pessoa registra lá uma tag e te dá uma porcentagem da compra de skins, etc. Exatamente, isso aí. Aí nessa época só tinha eu e... Eu acho que era eu e o Flex e uma galerinha aí. E nessa época eu consegui muito apoiador, porque a galera gostava muito do meu trampo, tá ligado? E nesses apoiadores eu consegui tirar uma renda que, assim, deu pra falar pros meus pais que, olha, eu consegui finalmente, tô conseguindo, é... Como é que eu posso falar? Tô conseguindo ganhar dinheiro, tô conseguindo trabalhar com o que eu amo. É, exatamente. Eu consigo tirar um pouquinho aqui, porque a gente sabe que às vezes não é nem um desencorajamento da família. É mais preocupação mesmo, né? Como é que você vai se dar a vida pra frente? É, exatamente. Porque, tipo, a geração dos meus pais, eu acho que até você é uma rara exceção, né, velho? Tipo, de um cara que tá engajado nesse meio, mas... Quantos anos você tem, Ogrão? 33. Ah, se não é tão velho. Não sou, não. São só os cabelos brancos mesmo. É, então dá uma impressão. Mas, por exemplo, a geração mais antiga não sabe o que é isso, tá ligado? Nunca teve acesso a isso. Não sabe como é que funcionam os meios da internet, não sabe como é que é o esportes, não sabe de nada. Tipo, o que é trabalhar pra eles é virar um médico, estudar a vida inteira, virar um médico no dinheiro. Sair do mercado convencional pra eles é, tipo, incomoda muito, né? É, tipo, ficar o dia inteiro em casa jogando é uma parada que, pô, você vai passar fome a sua vida inteira. É, a minha própria família entrou de cabeça nessa e teve muito pé atrás, né, imaginando pra você. Por isso que é parte da pergunta, né? Sim. E, assim, eu não fui uma exceção. Meus pais sempre me encheram o saco quanto a isso. Tipo, obviamente, né? Preocupação de família. Mas eu continuei fazendo o meu. Obviamente que eu não deixei de estudar, não deixei de trabalhar, não deixei de fazer nada. Que eu acho que é muito importante também você ter uma base, tá ligado? Sim. E no Fortnite eu meio que deslanchei, assim. Eu comecei a morar, eu fui pra uma gaming house. Você chegou a ser profissional no Fortnite? Cheguei a ser profissional. Eu cheguei a... eu jogava com o Pulga na época, o Pulga Boy, que era do meu time. Não sei se você sabe, o Tony Boy é uma... eu sou o Tony, só que o meu time era os The Boys, tá ligado? E aí tinha o Pulga, tinha eu, tinha o Bar Boys, tinha os Otiboy, então era todo mundo boy. E eu prometi pra mim mesmo que eu nunca vou tirar o boy do meu nome, tá ligado? Inclusive tem uma tatuagem aqui, ó, que é o cortado dos boys, tá ligado? Sim, sim. E é um bagulho que eu decidi que eu vou manter. Tipo, meu nick é Tony, mas agora é Tony Boy pra sempre, tá ligado? Entendi, legal, legal. Enfim, aí meus pais tomaram proporção de tudo que eu tinha conseguido quando eu saí de casa e fui morar na gaming house, tá ligado? Com outras pessoas que faziam a mesma coisa que eu, então eles já viram, já começaram a olhar com outros olhos. Bom, ele saiu de casa, ele tá com o próprio dinheiro dele, ele tá... Tem uma galera na internet que ele mostrou pra mim, pra gente que tá acompanhando, que gosta do trabalho dele, então alguma coisa tá certa. Ele tá indo pro caminho certo dentro do que ele quer, tá ligado? E aí eu fui pra gaming house, morei lá uma, acho que uns 4, 5 meses. Aí, nesses 4, 5 meses da primeira gaming house foi a época que eu já comecei a desgostar do Fortnite. Fortnite já não me agradava tanto, aí eu fiquei mais nessa casa produzindo conteúdo, tá ligado? Crescendo no meu Instagram, jogava mais casualmente, assim. Eu treinei muito pra Copa do Mundo, só que eu vi que não era meu jogo mais, tá ligado? Não me agradava mais jogar. Inclusive, eu fiquei a uma posição de me classificar pra Copa do Mundo, no Fortnite, na época. Eu e o Puga. O Puga tava jogando muito nessa época também, e a gente ficou a uma posição, tá ligado? De se classificar. Enfim. Aí, a gente mudou pra outra gaming house, e nessa outra gaming house, tinha lançado o COD, o COD Beta, tá ligado? O Modern Warfare. E desde sempre, eu fiquei jogando, 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 jogando. Eu jogo desde o beta esse jogo, eu tenho 100 mil kills, tá ligado? E eu botei fé nesse jogo pra caramba, mano. Tipo, isso no finalzinho da gaming house. Daí, a gente mudou pra outra gaming house, porque aquela não deu certo, a gente veio aqui pra Campinas, e eu continuei no MW, tá ligado? Sim. E enquanto o time inteiro tava jogando Fortnite, porque era uma casa, tipo, os The Boys eram main Fortnite, tá ligado? E pra galera não fazia muito sentido eu continuar jogando, eu continuar no time jogando Warzone, porque até em... Warzone não, Modern Warfare, vale lembrar isso. São coisas completamente Warzone, Modern Warfare, né? Sim. E a galera achava que eu não ia, tipo, virar nada, tá ligado? Eu ia cair no esquecimento. Ah, o cara tá jogando um jogo que, pô, não vai pra frente, velho. Modern Warfare, um jogo de 300 conto, o que ele vai fazer nesse jogo? Quem que vai acompanhar o cara? Quem que vai ter interesse nesse jogo? E a partir daí eu fiquei meio desacreditado também, tá ligado? O que eu ia me tornar, mano? O que eu ia fazer da minha vida? Porque era um jogo que me agradava, era um jogo que eu sentia muito prazer de jogar, até hoje sinto. E eu decidi, mano, que se foda, eu vou acreditar nesse jogo, eu vou continuar. E nesse tempo que eu tava tomando essa decisão, meio que a Game House acabou, tava todo mundo meio pra baixo também, ninguém sabia ao certo o que queria. Aí acabou a Game House, eu vim morar num apartamento com a minha mina, e nesse meio tempo que eu vim pra cá, o Warzone lançou. E foi aí que eu comecei a deslanchar de novo, tá ligado? Então hoje você mora com a sua namorada? Isso, eu moro com a minha namorada num apartamento aqui em Campinas. Aí em Campinas, onde foi a sua segunda Game House, entendi. É, é isso. Show de bola. Eu não te acompanhava na época do Fortnite, mas é claro, pra preparar essa entrevista, eu pesquisei muito sobre você, inclusive vi bastante o seu canal. E, cara, que abordagem fantástica, né? O primeiro papel de parede aqui, né? Um background completo do Tony. Inclusive você respondeu já duas perguntas relacionadas ao Fortnite, a primeira introdução aqui. E você falou da origem do Nick, do Tony Boy. A gente até brinquei com você antes da entrevista, né? O que eu escrevo aqui? Tony, Tony Boy. E teve um dia na minha live que o cara apareceu e falou assim, ô, o Tony tá cogitando mudar de Nick, porque o pessoal fica de, Tony Boy! Tony Boy! E ele tá mad. Você não fica mad, mas é um negócio que, às vezes... Porque virou esse meme, né? Ao mesmo tempo que a galera associa o meme com você, e isso é legal na internet, quando você tá jogando e o pessoal fica gritando Tony Boy, enche o saco, né? Ah, não é que enche o saco, mas... Às vezes fica meio... Mano, toda hora, mano. Toda hora que eu tô jogando, alguém vai... Você pode, mano, você pode assistir... Quem assiste minha live sabe. Todo final de partida, os caras começam a gritar Tony Boy no VoIP. Todo cara que eu morro, eles começam a gritar Tony... Morri pro Tony Boy! Morri pro Tony Boy! Morri pro Tony Boy! Todo cara no multiplayer que eu mato... Grita Tony Boy, tá ligado? Mas, tipo, não é chato. Não é um bagulho que eu não gosto, tá ligado? É um bagulho que é sinal que... O meu trabalho tá sendo reconhecido, tá ligado? Tanto o meu quanto o do Nine. Porque foi o Nine que, tipo... Ele me chamava desse jeito, tá ligado? Então, é sinal que o nosso trabalho tá sendo reconhecido. Mas, tipo... Às vezes é meio chato, mas... É aquela coisa, né? Fez a fama, deita na cama. Tem que... Exatamente. Tem que decolar. Agora aguenta. Esquece. E aqui, o... Essa coisa de trabalhar com jogos, que é o sonho de várias pessoas. Você falou, inclusive, que era o seu sonho também. Ele te oferece vários caminhos. Você prefere a diversão e a interação da live? Ou você prefere esse quê da competitividade? De tá numa game house, de ter um time de treinar todos os dias e de buscar recompensas, títulos, etc? O que que te completa mais hoje em dia? Cara, eu tinha um pensamento completamente diferente a um ano atrás. Eu gostava muito mais de competir propriamente. Tipo, tanto que eu cagava pro meu canal no YouTube. Tipo, eu postava vídeo quando eu queria, tá ligado? Eu postava vídeo quando tinha alguma coisa muito, muito, muito da hora. E eu sentia que não era um bagulho que agradava muito os meus fãs, tá ligado? Eu acho que todo mundo que tem alguém como inspiração quer ver essa pessoa recorrentemente, mano. E eu acho que hoje, hoje eu prefiro mais... Eu amo competir, tá ligado? É um bagulho que, mano, me agrada demais. Eu vou estar competindo em todo lugar. Mas eu não vou largar a criação de conteúdo. Eu não vou largar os meus fãs pra competir, tá ligado? Porque competir hoje em dia é um bagulho que demanda muito mais tempo. Você treinando o jogo, você analisando o que você faz, você... Você treina, tipo, se aprimorando como player, tá ligado? E não sobra muito tempo pra você, muitas vezes, dar atenção pros seus fãs. Não sobra muito tempo pra você fazer um conteúdo da hora. Na maioria das vezes, os fãs não querem ver só você dando bala. A galera gosta de ver você interagir, tá ligado? A galera gosta de ver você feliz, mano. Então, felicidade é um bagulho que, assim, na minha opinião, é bem difícil você conciliar a felicidade com exaustivas horas de treino, tá ligado? Porque quando eu jogava Fortnite, eu ficava 10 horas treinando, mano. Tipo, obviamente que teve uma época que eu parei de treinar, porque eu não gostava mais. Mas quando eu jogava, assim, queria ser um puta de um player, eu ficava, mano, várias horas treinando. E isso me prejudicava muito, velho. Eu cheguei a um tempo que eu fiquei muito triste, tá ligado? Muito pra baixo. Porque eu não encontrava muito propósito no que eu tava fazendo. Tipo, só dinheiro, vou ganhar dinheiro, mas e aí? Tá ligado? Vou ganhar dinheiro, vou ser reconhecido por uns campeonatos que eu ganhei. Mas sei lá, mano, eu prefiro mais a resenha, tá ligado? Eu gosto de dar a bala mesmo, ruxar todo mundo, zoar os caras e poucas, mano. Então eu acho que a galera gosta mais de um cara mais descontraído. Se você perguntar isso pro Nine também, ele mudou muito. Eu fiz o Nine mudar muito de ideia, tanto que hoje o Nine tá aí streamando todos os dias, tá ligado? Hoje o Nine tá aí, virou um cara muito reconhecido. O Nine, de um tempo atrás, era aquele cara que fazia igual eu, tá ligado? Postava uma partida sem cortes no YouTube e jogava lá porque ele tinha destruído a partida. E ele não tinha tanto reconhecimento, tá ligado? Hoje o Nine é um cara muito mais interativo. Hoje o Nine é um cara muito mais... Que dá mais atenção pra fanbase dele, tá ligado? E é por isso que ele tá crescendo. Então hoje eu acho que o canal é sim você... Tem muita galera que não leva muito jeito, não tem muita personalidade pra... Pra criação de conteúdo e que então segue a vida de pro player. Mas dá pra conciliar os dois, tá ligado? Se você for um cara muito bom, dá pra você conciliar os dois, mano. Eu não sou um cara que bota a cara no game pra ficar treinando muito, tá ligado? Eu só entro, faço minha live lá e assim, quando eu ver que eu tô ficando pra trás, aí beleza. Aí eu vou entrar no bagulho e vou... Mano, eu vou ver que eu tô errando, tá ligado? E vou destruir, mas... Ainda mais porque hoje em dia nem existe cenário competitivo, né? Você tem ali esses torneios comemorativos da Activision, de Kill Run, etc. E já que você falou no Nine, é interessante. Eu queria que essa entrevista fosse sobre o Tony Boy. E eu elaboro geralmente as perguntas em live com participantes, inclusive, que acompanham o trabalho de vocês, né? E o pessoal ficava perguntando coisas, falando assim, vamos falar de Tony Boy e Nine? E eu falava assim, eu vou colocar menos Nine e mais Tony Boy, eu não quero ficar falando do Nine. Mas é impossível, porque vocês são uma dupla incrível. Então eu coloquei aqui duas perguntas. Hoje é inegável pros fãs brasileiros que a melhor dupla de Warzone é Nine Next e Tony Boy. Como aconteceu o encontro de vocês? Se vocês já se conheciam antes, se vocês começaram... Como é que vocês começaram a jogar juntos? Como é que rolou essa química entre vocês? Mano, eu não sei, juro. Se é todo mundo que pergunta, eu não sei responder. Mas... Você não lembra? Tipo assim, vocês jogaram juntos um dia e... Ou combinaram de jogar? Mano, eu não lembro. Eu juro, eu não lembro como é que o Nine se conheceu. Eu sei que foi no Twitter, tá ligado? Eu conhecia ele, tipo, conhecia ele de outros jogos, assim. Eu sabia que ele era um... Porra, o cara era muito monstro. E eu acho que ele também me conhecia. Da época do Fortnite, ele sabia que eu também era muito monstro. E aí nós trocou uma ideia. Falou, ó, bora jogar qualquer dia aí no começo do Warzone. Tipo, no comecinho. Nos dias de lançamento do Warzone. E aí a gente jogou. E aí ele... A gente viu que a gente tinha uma energia da hora jogando junto e a gente continuou, véi. E tipo, todos os dias, mano. No começo do jogo era todo dia jogando junto. Todo dia, todo dia jogando junto, tá ligado? E aí até... Tá aí até hoje. E hoje vocês jogam menos juntos por conta de horário? Como é que acontece isso? Ah, tem o horário. Porque o horário do Nine é mais de tarde pra noite, tá ligado? E esse é o horário que eu tô acordando. E pra eu começar a jogar o jogo é quase um ritual satânico, mano. Eu tipo, eu acordo, eu tomo banho, eu como. Eu dou uma deitada no sofá, mexo nas redes sociais. Aí lá pelas 10 horas eu tô, mano, na bala pra jogar. Aí você começa na madruga, né? E o Nine tá terminando. É, e aí o Nine já tá... A hora que eu chego, o Nine já tá burnout já, cara. Já tá louco pra sair do jogo, tá ligado? Já tá tiltado com ghost, tipo, não sei o quê. É, tiltado com ghost. Eu entro no Discord, ele já tá xingando os ghost, tá ligado? E poucas, aí eu nem chamo pra jogar mais. Antes era porque a gente jogava muito de tarde, tá ligado? E aí a gente gostava muito, tipo... Sempre quando eu entrava, ele entrava junto, entendeu? Aí a gente se encontrava mais. Ah, tô ligado. Sim. Mas tem outro bagulho que também... Tipo, quando eu jogo, eu jogo em live, entendeu? E aí tem muito ghost na minha live, tá ligado? E aí tem muito ghost na minha live. Aí se eu jogo com o Nine, junto os ghost da minha live com os ghost da live dele. Aí fica um bagulho impossível de jogar, mano. Mas aí a questão do atraso lá, da tela pra você colocar na fila, não ajuda? Não, os ghost já procriaram, já. Já procriaram. Já tão importante, já. Eles já tão calculando tudo, já. Caramba, velho. Que absurdo. Beleza. Quando perguntado quem é o melhor do Brasil, o Nine Next disse uma vez, sem pestanejar... Aliás, ele faz isso com frequência. Tony Boy! Mas também já disse que Tony Boy é um clone piorado dele. E, é claro, em tom de brincadeira lá no Flow, né? Eu assisti a entrevista toda do Nine lá no Flow. Como você se sente com essa questão? Existe alguma animosidade? Existe algum atrito? Ou é uma competição saudável? É todo mundo rindo de todo mundo e se zoando o tempo inteiro? Ah, mano, eu não ligo não, velho. Eu acho que a gente tem que se pôr no lugar. Tipo, eu falo na minha live constantemente. Eu sou um cara muito mais... Como é que eu posso falar, velho? Eu gosto mais de fazer uma play mais ousada, tá ligado? O Nine é um cara mais controladão. Tipo, ele rusha, mas ele rusha um pouco mais consciente. Eu acho que o Nine é mais completo, tá ligado? E eu sou um cara mais... Mais ousado, assim. Tipo, vamos colocar... O Nine é um Messi. Aquele futebol objetivo, tá ligado? Sai de brando todo mundo mesmo, mas é aquele bagulho sem roda gigante, sem caneta, tá ligado? Entendi. Aquele jibre que é tipo um Robin. Vamos colocar, ele é o Robin. Ele sai de brando e mete bala, tá ligado? Mete no gol lá. Eu sou um cara que gosta de fazer mais umas firulas, entendeu? Então... Mas eu acho que... Eu reconheço que o Nine é bem mais completo que hoje, mano. Então eu não ligo não com essas brincadeiras. Pode crer. Aqui, o Fortnite é um jogo com uma curva de aprendizagem absurda. Inclusive, mecanicamente, exige muito na questão de construção, na questão de noção, edição de peças, etc. Além da precisão nos estilos, que o COD também tem. Você diria que, em relação ao Fortnite, o COD pra você é fácil? É mais fácil. Bem mais fácil. Muito, muito mais fácil. Quais foram os desafios nessa transição? Ou foi suave? Você falou assim, foda-se, nunca mais vou colocar uma madeirinha na minha frente. Ah, eu acho que foi suave, porque assim... Pra mim, eu jogo FPS durante a minha vida inteira, tá ligado? No mouse e teclado. Então, o Warzone é um jogo muito objetivo. Uma vez que você aprende os loot, você aprende movimentação, não tem muito o que aprender, tá ligado? Não é um jogo que nem o Fortnite. Fortnite, toda semana que eu jogava Fortnite, tinha um bagulho novo, tá ligado? Porque são várias pré-definições de construção, tipo pirâmide, telhado, piso, parede, rampa, tá ligado? O COD não, o jogo é que você vai matar uns caras no começo do jogo, vai pegar o seu loadout e sai matando o resto, mano. Então, eu acho que eu não tive muita dificuldade na transição, porque é por causa disso. É um jogo muito objetivo, tá ligado? Eu não tenho, por exemplo, que aprender mapa. Eu já tentei jogar Rainbow Six. A dificuldade do Rainbow Six é, porra, aprender mapa, tá ligado? Se você não souber cada pixel do mapa, você vai ficar... Eu ficava igual uma barata lá. Não adianta saber dar bala e não saber onde mirar, tá ligado? Já passei por isso também, é tenso. É, exatamente. O jogo é tenso. O Rocket League, por exemplo. O Rocket League, você tem que aprender a voar, você tem que aprender os ângulos da bola. Os ângulos que eu falo, o bounce, tá ligado? E a bola bate na parede e ela volta de um jeito diferente, por causa do ângulo da parede, a força da bola, o jeito que você vai dar o chute, o jeito que você vai voar, a maneira que você vai girar o carro pra pegar na bola e o jeito que você vai pegar na bola vai jogar pro gol, tá ligado? Sim. COD não, mano. COD é um jogo mais objetivo. Você vai lá, juntar seu dinheirinho, pegar seu loadout e sair rush... Assim, o COD não competitivo, né? Sim, o COD competitivo já é uns 500. E sair com menos, cara, velho. Não tem muita dificuldade. Tem nenhum poderzinho, tem nenhuma magia. É, então. Ah, então, a magia do COD é o outplay, tá ligado? Sim. É a movimentação e saboada, mano. Se você tiver isso aí, você é um cara... Diferente. Se você souber como é que se movimenta, se você tiver paciência na hora do clutch, esse é o diferencial do player hoje em dia no COD, tá ligado? Show de bola. Você tá vivendo a melhor fase da sua carreira enquanto figura da Interwebs. Concorda com isso? Você se sente realizado atualmente, pessoalmente, como profissionalmente? Ou falta alguma coisa ainda? Acho que... Assim, eu cheguei num patamar que, porra, eu sou grato pra caramba, tá ligado? Eu sempre deixo claro no meu Instagram que eu não seria nada sem a galera que eu conquistei até hoje. Eu sou muito grato também pela galera que me acompanhou nessa transição do Fortnite pro COD, tá ligado? Tem uma galera que, porra, nunca desistiu. Por exemplo, tem um molequinho na minha live, mano, que me acompanha desde o beta e até hoje. Ele não perdeu um dia de live meu, tá ligado? Que é o Redef. E, pô, eu sou grato pra caramba por essa galera, tá ligado? Desligar o ar aqui, tá frio pra porra. Mas... Eu acho que ainda tem muito o que conquistar, entendeu? Tipo, eu acho que eu tô, sim, grato, tô muito feliz. Mas eu sinto que realizado ainda não. Eu acho que eu ainda tenho muito pra crescer. Tanto como criador de conteúdo, tanto quanto player, como pessoa mesmo, tá ligado? Eu sempre procuro evoluir ao máximo. Obviamente que essa parada de... Deixar bem claro que essa parada de... Ah, esse moleque é muito desumilde e não sei o quê. É uma parada mais zoeira minha, tá ligado? Eu nunca rebaixo uma pessoa, uma pessoa mesmo. Tipo, nunca vou fazer isso. Eu só gasto a parada dentro do jogo mesmo, tá ligado? Então, quando eu evoluir como pessoa, eu falo que eu quero, mano, ajudar muita gente ainda com o meu trabalho. Inspirar muitas pessoas com o meu trabalho, tá ligado? Quero crescer e usar a minha influência pro bem. Então, eu acho que eu tô num patamar que muitos sonham em chegar e eu sou extremamente realizado. Mas eu ainda acho que dá pra buscar mais coisa, tá ligado? O céu é o limite, meu. Show de bola. Inclusive, tem a ver com a próxima pergunta aqui. Você tem tido experiências desafiadoras relacionadas à sua comunidade. Algumas pessoas atribuem aos seus seguidores uma conduta considerada tóxica. Sabemos que é difícil lidar com tanta gente ao mesmo tempo. É muita gente, é absurdo, né? Mas, ao mesmo tempo, o streamer é parcialmente ou completamente responsável pelo seu chat. Como você enxerga essa questão? Ah, o meu chat é bem suave. Meu chat, tipo, meu chat é muito tranquilo. Meu chat gosta onda comigo junto, tá ligado? E meu chat, acho que eu nunca vi ninguém do meu chat fazendo, tipo, merda no chat dos outros, assim. Porque meu chat, tipo, é uma galera mais de boa. Meu chat é muito restrito, tá ligado? Agora, essa parada da rapaziada tem a minha imagem atribuída como tóxico. Assim, eu acho que é compreensível, obviamente, porque eu zoo todo mundo mesmo. Só que é uma parada que, tipo assim, não que seja um personagem. Porque eu sempre fui assim na minha vida, assim. Eu gosto de zoar os outros, tá ligado? Debochado. É, debochar, sei lá. E eu acho que a galera tem que levar isso mais na esportiva. Porque a partir do momento que eu não tô xingando ninguém, assim, olho no olho. Eu não tô falando mal de ninguém, assim, tá ligado? Eu não tô criticando uma pessoa específica. Eu tô fazendo isso, tipo, no meu jogo ali, tá ligado? Eu faria isso com um amigo meu, tanto que eu zoo pra caralho com os meus amigos, tá ligado? Ou com um player, tipo, normal, que eu não conheço. Eu não sei quem é a pessoa. Eu sempre fui um cara extremamente educado, tipo... Eu nunca desrespeitei ninguém, tipo, na vida real mesmo, tá ligado? Certo. E quando é pra falar, quando é pra ser educado, assim, pra ser uma pessoa da hora, eu sou, tá ligado? Agora, o meu personagem, não é que é um personagem, mano. Mas não tem nada de mais em ser um personagem, né? A gente tá na hora do jogo, é uma hora, geralmente, de relaxamento, de grande animação. Não tem problema você ser uma versão mais exagerada de você. Tipo, eu não tô xingando a pessoa, tá ligado? Eu não vejo nada de errado nisso, mano. É uma zoeira, tipo, saudável, véi. Eu não tô xingando uma pessoa específica. Eu não tô ali maltratando alguém, tá ligado? Eu não tô sendo racista, eu não tô sendo homofóbico, eu não tô sendo nada, tá ligado? Eu só tô ali, mano, fazendo o meu jogo e tretendo a rapaziada, véi. E a partir do momento que isso interfere na vida pessoal da pessoa, aí beleza, tá ligado? Aí é outra coisa. Claro, claro. Completamente. Mas quanto a essa parada da galera me achar, tipo, da galera pegar muito no meu pé, eu não ligo, não. Tipo, eu sempre tive essa imagem de, ah, o Tony é muito zoeiro, o Tony é muito tóxico, meu Deus, ele gasta todo mundo. Sempre tive. Hoje eu racho o bico junto com a rapaziada mesmo. E poucas, os caras me chamam de tóxico, eu falo que eu sou tóxico, os caras vêm me gastar e eu gasto os caras de volta. É normal, mano. É, é normal. A galera gosta também, véi. Tem alguns streamers, inclusive, que pegam pra si essa pecha, essa nomenclatura e falam, sou tóxico mesmo, que é a live da toxicidade, coisas desse tipo. Enfim, não tem nada de treta com isso, tem nada de errado. A pergunta, inclusive, era mais relacionada à comunidade, né, que é difícil de controlar, que às vezes pega um comportamento e espelha aquilo. Mas você deixou muito claro. É, eu não tenho nada contra ninguém não, rapaziada. Só deixando claro aí que eu gosto muito, eu amo geral do chat do Nine, do chat do Stolen, do chat do Skip. Pode, mano, vocês querem me odiar hoje, vocês podem me odiar hoje, vocês querem me amar amanhã, vocês podem me amar amanhã. Todo mundo é bem-vindo na minha live, eu vou gostar de todo mundo. Mano, eu não vou, eu não sou uma pessoa ruim do jeito que a maioria pensa aí, tá ligado? Eu só sou um cara que gosta de zoar geral. E pode me zoar também. Pode me zoar também, né? Poucas, Tony. Poucas. Tendo um competitivo profissional hoje, pra cair em lobby fechado contra outras equipes prós, e a Activism virando pra você falar assim, Tony, você vai montar a sua equipe. Pode ser BR ou pode não ser BR. Quem seriam os quatro integrantes? Eu, Ninezão, Huskers. E... Hum, difícil, hein? Eu, Ninezão, Huskers. É quatro? Eu e mais três? Sim, um squad completo. Eu, Ninezão, Huskers e Metáfora. Boa. Boa. Quer comentar as suas escolhas? Ah, eu acho que, pô, os caras são monstros. Os caras são completão. Só pra carregar o pai. Valeu, Bradezinho. Tony Boy, prazer enorme tê-lo aqui. Já acabou? Acabou, acabou. Eu falei que era suave, falei que era rapidinho, velho. Deixa aí o seu recado pra comunidade que te acompanha, pra comunidade que te segue nas suas sociais. Manda aquele, me segue nas redes, manda o seu arroba pro pessoal poder te achar na internet e te chamar de Tony Boy. Bom, rapaziada. O meu Instagram é arroba Antônio Girardi, underline. Meu Twitter é arroba TonyTheBoy, underline. Tem mais algum? Nimo.tv barra Tony Boy. Eu não sei se eu vou ficar na Nimo. YouTube. YouTube. Ixi, meu YouTube eu não sei, meu URL. Mas vocês sabem, é só Tony Boy pesquisar no YouTube aí, o que vocês acham. E o recado que eu tenho pra dar é, mano, aproveitem que a gente tá vivendo uma época de ouro, velho. Todo mundo tá na internet hoje em dia, todo mundo tá aqui pra se divertir, todo mundo tá aqui pra esquecer dos problemas e todo mundo tá aqui pra fugir do padrão. Não sejam o padrão, tá ligado? Sempre tentem desviar da curva e deem valor nas pessoas que estão diariamente tentando fazer vocês mais felizes, tá ligado? É isso, só queria deixar novamente claro aqui, reafirmar que eu não tenho nada contra ninguém, que eu vou gastar, independente de você ser conhecido ou não, eu vou gastar, eu digo assim, num momento específico, obviamente que eu não vou chegar em você. Opa, e aí Tony, beleza? Opa, e aí o seu... tá ligado? Seu arrombado, zebo. É, então, seu ruim, eu ri, não. Tá ligado? Mas eu tô aqui pra pedir pra geral levar na esportiva e se quiser me xingar também, pode xingar, eu não ligo. E é nóis, tamo junto, bagulhar dedo no cú e gritaria. Valeu, Tony. Fera demais. Bom, muito obrigado a vocês que acompanharem, que acompanharam, né? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv. Barra, joga como ogro. Acompanhe o Tony também, um grande beijo do ogro. E do Tony, até a próxima. Beijo. E do Tony, até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti